Música Voltando pra minha terra eu renasci Música Oi senhor, um dia desse ai nós está em pescaria meu compadre Está descendo assim pelo crerinho Aí eu fiquei focado com esse mal que está levando pescaria Aí eu perguntei, o compadre Zé, você está levando esse imbornal ai homem? Uai senhor, estou levando pinga Pinga, pinga, você não disse pra mim que nós não ia mais beber na beira do rio homem? Aí eu respondi Uai senhor, vai que uma cobra morde nós Um pouquinho de quando eu permito que nós se tratizar Um pouquinho que está um mal de aguentador né compadre Mas está certo então compadre, está certo Mas fala pra mim compadre Você está levando esse outro imbornalzão? Uai senhor, estou levando a jararaca, vai que não tem lá Obrigada Tchau, tchau